Filho mais velho de George e Olga, Artemios Ventoris Roussos o grande cantor Demis Roussos, nasceu no Egito em 15 de junho de 1946. Nasceu em Alexandria no Egito mas seus pais tinham origem grega e em sua certidão de nascimento foi registrado como greu. Saiu de Alexandria com 15 anos indo morar em Atenas, levando com ele o amor pela música árabe. Nessa época já falava três línguas, o inglês, o grego e árabe. Começou a tocar trompete em casas de dança para ajudar a família em meio a uma dificuldade financeira. Em 1964 entrou para a banda Beatniks. E em 1968 integrou o grupo Afrodite Child fazendo sua voz e seu nome estourarem. Em 1971 a banda começou a enfraquecer sendo assim o fim. Sua voz já era um sucesso então em 1971 lançou seu disco solo com a música Wichaldense. Nessa época Demis se casou tendo sua primeira filha enquanto a música Wichaldense alcançava o topo das paradas e teve então sua consagração. Era um estilo único e ele se encontrava com suas raízes musicais com seus folclóricos mediterraneios misturando o pop. E foram vários sucessos como Forever and Ever. Goodbye My Love, Goodbye Someda e Samuera entre outros. Ali nascia seu segundo filho em meio a turnês e muitas viagens. No Brasil ele conseguiu uma façanha citado no livro Guinness aonde lotou Maracanã. Apenas Frank Sinatra havia conseguido tal façanha. Devido a uma estafa decidiu dar um tempo na carreira em 1981, se mudando com a família para a Califórnia. Mas aconteceu que o fez repensar quando em 1985, o avião aonde viajava com sua esposa foi sequestrado. Ele viu a morte de perto e decidiu voltar aos palcos como forma de agradecimento gravando mais 20 canções. Demis Roussos morreu em 25 de janeiro de 2015 vítima de um câncer fulminante no estômago. Teve quatro esposas e dois filhos. Emily e Serio Roussos. Sua obra ficou eternizada. Essa foi mais uma história. A história de vida do cantor Denis Roussos. Obrigada por ter assistido até aqui.